Eu fui sujeitado a crer que a teoria de evolução é ciência. Aliás, nem se falava na teoria na minha escola. Evolução é uma teoria, infelizmente, está sendo ensinado como ciência. Nunca é, não é ciência e nunca pode ser ciência. Ciência porque ciência, para ser ciência, tem que ter condições de provar. E evolução, para se provar, necessita bilhões de anos. E não existe nenhum cientista que tem condições de ficar aqui alguns bilhões de anos. Minha nora e meu neto. Eu me lembro quando eles eram pequenos. Eu, às vezes, saía com eles. O pai sai com a criança, passear, dar uma voltinha, tem que fazer, de vez em quando. Eu fazia isso também. Você imaginou se eu estivesse andando com o meu filho pela mão e, de repente, passando por uma praça, e, de repente, meu filho olha para mim e diz assim, Pai, você sabe que o meu delicado organismo infantil é carente de líquidos e glicípios? Ele diz assim, continuamos andando e diz assim, você sabe, pai, que ali naquele estabelecimento comercial vendem-se artefatos que contêm líquidos e glicípios? Continuamos andando e diz assim, aí ele continua, pai, você se atreveria a adentrar naquele estabelecimento marcial para o outro ato de misericórdia e comprar-lhes alguns daqueles artefatos que contêm líquidos e glicípios? Meus irmãos, se meu filho falasse desse jeito, eu internava. Isso não é jeito de falar, viu? Como é que a criança fala? Pai, eu quero um doce. E o pai diz, mas tá aí, não, mas tá aí, não, caraca, 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 caraca. Sabe que nome é o Donício? Perseverança não é assim. O Senhor Jesus ensinou como nós devíamos orar, a buscar contra de Deus a lei, a palavra. Quando o Senhor diz, como é que ele vai fazer? Entrar no vosso? O Senhor Jesus ensinou como nós devíamos orar, a buscar contra de Deus a lei, a sua mãe, 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 a sua mãe. o Senhor Jesus ensinou como nós devítico encontrar, a sua mãe, 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 a sua mãe. É um desligo, já sem final, gigante de você Vira estará um grande vencedor, foi lá no zinho e ganho do Senhor E passando pelo riozinho, cinco pés da desligo apoiou E armando toda a sua funda colocou, preparou, apontou, atirou Vira estará um grande vencedor, foi lá no zinho, já sem final, gigante de você Vira estará um grande vencedor, foi lá no zinho e ganho do Senhor Vira estará um grande vencedor, foi lá no zinho e ganho do Senhor Vira estará um grande vencedor, foi lá no zinho e ganho do Senhor E existiu há um tempo atrás A criança que mudou Corações que tem que vir no gigante Tinha em seu olhar Todo que falava a dor Por exemplo, pra você o português Tinha em seu olhar Todo que falava a dor Parecido com Jesus, eu quero ser Branco, branco, qualquer cor Amiguinho, quero ser Jesus nunca fez separação Tinha em seu olhar Todo que falava a dor Por exemplo, pra você o português Quarto, décimo, vigésimo Mas um deles será um encontro eterno com Jesus Onde nós estaremos juntos para todos sempre Louvado seja o nome do Senhor Nós podemos Amém dos Reis consagro Tudo o que sou Amém dos Reis consagro Amém dos Reis consagro Amém dos Reis consagro Amém dos Reis consagro Amém dos Reis neri Suas obras, tu és o Deus criador, pois tu és o Deus criador. Deus criador, pois tu és o Deus criador. Deus criador, pois tu és o Deus criador.